E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciante. Simulador de voo de combate para iniciante. Pessoal, esses vídeos dessa sequência é para aqueles novatos, aqueles que estão começando do DCS World. Por isso eu estou usando o ADC World Talk para montar esses vídeos aqui. Para aqueles que estão seguindo essa sequência de vídeo, no vídeo anterior eu mostrei o JTAC travando o alvo para nós através de coordenadas. Deixa eu dar um zoom aqui. Se você observar as configurações dele aqui, aqui na designação, está no automático. Então ele deu coordenadas através de número. A ideia é fazer que agora ele use aquela coordenada de atribuição de destino, que é aquele triângulo em vermelho. Porque aí não precisa de você digitar as coordenadas no CDU, mas mesmo assim é bom você anotar lá na sua prancheta da perna. Mas para isso acontecer, essa atribuição aqui que é o Data Link tem de estar ligada. Aqui, Data Link. Data Link, desculpa aí pessoal. Com essa atribuição ligada, ele vai fazer uma atribuição de destino. É o famoso triângulo vermelho. Aí com SPI em cima dele, você não precisa digitar as coordenadas. Por isso vamos salvar aqui e vamos fazer uma coisinha para o vídeo ficar mais curto ainda. Em vez de nós decolarmos, vamos começar já no ar. Porque o último vídeo ficou longo demais. Eu ainda dei umas bobeiras lá. Em vez de ligar o canhão, eu liguei o sensor. Falei, nossa senhora, tinha que fazer dois vídeos. Pode ser o fim do mundo. Por isso os vídeos tem que ser curtos pessoal. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu ver se eu tenho armamento, certo? GBU-12, beleza. Só conferir se o nosso amiguinho aqui é quem é que eu estou pensando que é. Esse caboclinho aqui é ele que vai marcar o alvo para nós através de designação de destino. Que é aquele triângulo vermelho. Com essa função, que é o datalink, atribuída, você não precisa digitar as coordenadas no CDO. Isso que é para facilitar a vida de alguns alvos. Mas mesmo assim, há o tanto de função desabilitada aqui. Essas funções aqui estão habilitadas e tem que estar mais perto do alvo e com visão limpa. Mas vamos lá. Vamos ver como é que funciona o datalink. Carregando. Simulador de voo de combate para iniciantes. Bora lá pessoal. E não esquece de dar o joinha no vídeo não. E configura o sininho lá para receber novos vídeos. Que esses vídeos aqui são dois vídeos por semana. Bora lá. Vamos estabilizar aqui. Beleza. 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 Vou mandar esse aqui. A princípio essa cruzinha aqui verde no mouse que eu estou mostrando é onde tem algum aliado nosso. Mas vamos ver. E o JTAC com datalink é fuzileiro no caso não funciona. Só veículos. Habilitado. Beleza. Vamos fazer um negócio aqui. Fica aqui, amigão. E vamos aqui no nosso rádio FM. 45. Frequência facinha aí. Ok. O seu comunicador de rádio aí. Vamos configurar o armamento aqui enquanto o JTAC responde. Essa tela aqui que nós vamos trabalhar com ela. Só ele responder aqui. As informações aqui no mark zero. Mesmo assim, é bom anotar as coordenadas aqui. NB 436224. Bora lá. 2, 3, NA, 6,000, beat, MSL, tank, novembro, bravo, 4, 3, 6, 2, 2, 4, no mark, 0, west. 2, 2, 200. Egress, south. Advise quando ready for remarks and further talk on. Ready to copy remarks. Use GBU-12. GBU-12. 6,000. November, bravo, 4, 3, 6, 2, 2, 4. 436224. É essa as coordenadas, pessoal. Ah, stand by day. Stand by day. Aqui é onde ele está marcando aqui para nós. Aí você não precisa digitar esse coordenado no CDO. Você vem aqui em rico, apaga esse aqui e apaga esse aqui. Beleza? Agora vamos mandar o nosso sensor. Espera aí, deixa eu mudar de tela aqui. O nosso sensor bem para cá. Está vendo essa cruzinha aqui? É um China Hat longo. Se aproxima de novo. Outro China Hat. E no outro sensor lá no mancho, você dá outro zoom ainda aqui. Para ficar a trava bem bonitinha. Que aí você não coloca a trava em cima do JTAC ali. Opa, outro zoom. Agora sim. Beleza. Vai travar de boa aqui. Aí. Aí você dá um TMS longo para frente. Aí aparece esse bolinho aqui. TMS. Beleza? Você vai aqui para o sensor daqui. Antes disso. Vamos voltar aqui. Reduz o zoom aqui. Para você ver que direção está. Para ficar mais fácil. Ok. Eu estou girando aqui. Para a esquerda. Então o alvo nosso aqui está para a direita. Então é melhor você já virar para lá. Fica mais fácil. Às vezes o alvo. Espera aí. Às vezes o alvo está em movimento. Aí você dança. Até girar aqui. E levar o sensor para lá. O alvo já está bem longe. Espera aí. É só alinhar aqui. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Olha lá. Lá na frente. Dá um zoom aqui. Aqui. O alvo está aqui. Onde está o mouse aqui. É ali onde está o nosso alvo. Bom. Ele está marcado aqui. No triângulo vermelho. Aqui no sensor. Aquele famoso. Está na RAT longo de novo. Olha lá. Dá um zoom. Opa. Aqui já está com zoom. O nosso alvo ali. Ele não precisou digitar as coordenadas. Com essa designação de destino. O famoso triângulo vermelho. Pessoal. Beleza. Aqui está fácil. É só mudar a cor aqui. Olha lá. Olha o caboclo. Olha o mala lá. E nós está longe. 22 mil. Vai demorar demais chegar lá. O nosso vídeo já está estourado. O nosso vídeo já está estourado pessoal. Mas só para confirmar aqui. É contato. PIG. 1. 1. Contact. Tank. November. Bravo. 4. 3. 6. 2. 2. 4. É. Entenderam? Deu para copiar aí? Qualquer coisa. É só postar alguma mensagem aí pessoal. Valeu pelo vídeo. Vídeo de 10 minutos. Atribuição de destino. O famoso triângulo em V6. Isso aqui é para facilitar para não colocar as coordenadas aqui no CDU. Mas mesmo assim você tem de anotar. Às vezes como eu mostrei lá na configuração. Espera aí. Só sair aqui rapidinho. Como eu mostrei aqui. É porque eu configurei isso para vocês verem isso. É lógico que quem está criando a missão que determina isso. Aqui. Isso é porque o datalink está ligado. Se você observar o terreno aqui. Satélite. Ele está em uma altitude. Vamos dar uma olhada nele lá para ficar mais fácil para vocês entenderem. Não. Não precisa não. Primeiro dos 10 minutos já foram. Ele está na altitude aqui de 5.978. 5.000. 6.000 aqui. Deve ter uma elevação mais alta. Então ele não tem visão direta para o alvo. Então ele está dando só o datalink. Beleza? É isso aí pessoal. Fui. Aguardo o próximo vídeo. Deve ter uma elevação mais alta. Olá. Obrigado.